Queria dizer-vos que não só nós sabemos que a inovação compensa, como sabemos hoje que a inovação é uma exigência para estarmos no mercado com dinamismo e com alguma tranquilidade. Legenda por Sônia Ruberti Esta é uma iniciativa 5 em 1, tem tudo isto, promove inovação, empreendedorismo, dinâmicas de eficiência coletiva, otimização de recursos e ainda por cima numa macro fileira que é de facto dos recursos ligados à agricultura, à floresta, ao mar. Música 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 Já temos bons empresários com capacidade com conhecimento E precisamos que continuem a inovar, que continuem a apostar nesse setor. Música 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 Música